Que surpresa! Em que posso te ajudar? Eu preciso falar com o senhor agora mesmo. Agora? Sim, padre, agora. Está bem? Está bem. Maldita Maria! A presença dela se torna cada dia mais perigosa nesta casa. Por que ela teve que voltar? Por quê? Por quê? Tenho medo, Alba. O que vai acontecer agora? Não sei, não sei. Além disso, estou muito preocupada com a estrelinha. Será que ela vai casar com esse Carlos? Estrela é capaz de tudo, você sabe. Mas também estive pensando, não seria melhor que se casasse? Ai, Carmen, quanta bobagem você diz. Oh, Deus, Alba. É bom que ela tenha um esposo em livros. Na verdade, a solidão não foi muito boa companheira nem para você nem para mim. Alba, na verdade, nos fez muito mal. Muito, muito mal. O filho mais novo do Estevão. Quem será a mãe daquele rapaz? Por que Estevão me trocou por outra mulher se dizia que me amava? Por quê? Padre. Eu queria lhe pedir um conselho. Está bem? Estou ouvindo? Eu não sei o que fazer. O senhor acha justo que meus filhos saibam agora de toda a verdade? De qual verdade você tem medo, filho? De dizer que Maria é mãe deles. Que esteve 20 anos na cadeia por assassinato. Estevão, você deve ser justo com Maria e com a sua consciência. Você não pode proibir que ela veja seus filhos. Mas para os seus filhos, ela está morta. Aí é que está a questão, Estevão. Você não quer que ela veja os filhos por medo? Ou para não descobrirem a sua mentira? Isso é ser egoísta? Se você veio aqui realmente porque quer o meu conselho, então me escute. Você tem que contar para os seus filhos a verdade. Não. Não. Não, não posso. Veja, você vai ficar com o coração partido, mas logo depois... sentirá a paz que dá ao se falar a verdade. Não. Não, padre, não. Não posso fazer isso que me pede. Faz 20 anos que menti para não destruir a vida dos meus filhos. Agora não vou contar a verdade. E não é por egoísmo. Me perdoe, padre, mas não vou contar. Então eu não tenho mais nada para dizer, filho. Boa noite, Estevão. Por favor, por favor, padre. Não me deixe assim. Hoje levei Maria ao seu escritório para que visse Heitor, mesmo que fosse de longe. E ela viu? Ela falou com ele? Não. Mas viu o Ângelo e falou com ele. Falou com o Ângelo? Sim. E então... O que foi que ele disse? Que é seu filho. Ângelo disse que é o mais novo dos seus três filhos. O que causou um grande problema para Maria. Eu lamento muito que as coisas tenham acontecido assim. Maria me perguntou quem era a mãe do Ângelo. O senhor falou? Claro que não. Jamais revelaria algo que me foi confiado em segredo de confissão. Por que eu não consigo parar de pensar no Estevão? Será que ainda o amo? Não, não. Não pode ser. Depois de tudo o que passei, eu não posso continuar amando. contudo, fomos tão felizes. Nos amávamos tanto. Eu te amo. Eu também te amo, Estevão. Estevão foi o primeiro homem da minha vida. E o último. Jamais voltarei a amar como eu o amei. Jamais. Estevão, Maria não descansará até recuperar os filhos. Ela é mãe, sofreu muito. 20 anos na cadeia. Não são um paraíso. É. Eu imagino, padre. E não pretendo me justificar nada disso. Mas eu também sofri muito. Eu amava Maria de todo o coração e me considerava o homem mais feliz. Mais feliz do universo. E, de repente, aquela tragédia. Aquele crime. Maria é condenada para sempre à pressão. E eu com dois filhos pequenos nos braços e sem saber o que fazer. O mundo caiu. Minha vida, meu amor, meu futuro. Eu sei, Estevão. não é novidade para mim o que está me contando. Eu sei muito bem que desde então você não foi mais feliz. Fingiu ser feliz, sim. Mas não conseguiu. Contudo, foi você quem forjou esse destino. Eu fiz pensando nos outros e não em mim mesmo. E fiz convencido que era o melhor para os meus filhos. Me diz uma coisa, Estevão. você ainda ama Maria. Você está na casa de Deus. Ele está aqui te escutando. Você não pode mentir. Responda-me, Estevão. Você ainda ama Maria. Eu a amei toda a minha vida. E agora? Agora, agora não sei quais os meus sentimentos pela Maria. Mas, apesar de tudo, pretende-se casar com a Rosa. Nos casaremos este fim de semana. Pense bem, Estevão. pense bem. Você já se precipitou uma vez ao tomar uma decisão. Eu te peço que não repita. Porque você estaria condenado a se arrepender pelo resto da sua vida. Pai, por favor. Não, não. Uma só, por favor. Já vai começar. Pai, quer saber de uma coisa? Eu nem queria vir ao hipódromo, filho. Isso para você é uma doença, meu padre. Outra vez a doença. Outra vez a doença. Se você mesmo repetiu e repetiu que para que o cara e o seu filho se sinta orgulhoso de você e volte para casa, você tem que comprar o bilhete. Hoje eu sinto que é o nosso dia. Tenho um pressentimento que hoje é o nosso dia de sorte. Ouviu? O nosso dia de sorte. Ganhei, 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 ganhei. Eu ganhei, ganhei. Como é o pressentimento? Assim expansivo ou como se te sugasse? Eu acho que é expansivo porque vim da barriga. Então vamos pegar os bilhete. Com licença. Carlos, eu vim falar com você. Oi, tudo bem? Não prefere ir ao meu apartamento? Não. Digo, para conhecer. Não, não, não. Eu vim dizer de uma vez por todas para você deixar em paz a minha sobrinha na rosa. Eu fui muito idiota em deixar que você ficasse com o anel de noivado, mas isso foi a última coisa que conseguiu dela. Ah, é? E o que te faz pensar assim? Bem, porque se o Estevam São Romã só der aqui... Não, não, não. Você não vai contar nada para o Estevam São Romã. Porque se a estrela souber que você teve alguma coisa a ver com a minha sobrinha vai te desprezar. Você sabe, se falar, perde a estrela. E todos os seus sonhos de grandeza virão abaixo. Pensa bem. vai, 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 vai! Vai, vai lá! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ah! Nós ganhamos! Ganhamos! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Me dá os bilhetes que eu vou receber! É melhor eu receber! Me dá os bilhetes! Não estão comigo, compadre! Estão com você! Também não estão comigo! Não estão comigo! Me dá os bilhetes! Não estão comigo! Vem comigo! Nós perdemos! Correspondência. Obrigado. É da Vivian. Querida Maria. Imagina o quanto você deve estar sofrendo por não poder abraçar os seus filhos. Não sabe o quanto eu desejaria estar ao seu lado nesse momento e assim poder te confortar, já que você foi tão boa comigo. Aqui na prisão todos os dias são iguais, você sabe. O que me mantém é a esperança de conseguir logo a minha liberdade. Obrigada por tudo outra vez, Maria. Por tudo que você fez por mim. Cuide-se muito bem. E lembre-se que você sempre está presente nos meus pensamentos. E nas minhas orações. Vivian. Estes bilhetes têm que aparecer. É a nossa única oportunidade de sair da pobreza. Espera aí! 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 Vamos! Passo a passo! Por favor! Com licença! Com licença! Primeiro estivemos aqui. Aí falamos com o senhor e compramos os bilhetes. Vimos as apostas. Então eu disse. Vamos ver a corrida. É a corrida. Eu te dei os bilhetes. Você me deu! Não! Você não me deu nada! Eu dei pra você! Você me deu? Não! Não! Eu te dei! Eu te dei, cara! Eu me lembro muito bem! Vamos ver a corrida! Deve estar em algum lugar! Como eu vou me lembrar? Rapazes! Comprever a seus pés! Nunca pensei em encontrá-los aqui! O que houve? Pelo visto vocês ainda continuam apostando. Quando vou aprender que nunca vão ganhar? Olha aqui, meu irmão! É com licença! A esperança é a última que morre! E algum dia, algum dia, não se esqueça... Vamos ser ricos! Meu compadre e eu! Ah, pois eu duvido! Querem saber? Nós ganhamos! Nós ganhamos! Nós não recebemos porque ele perdeu os bilhetes! Ah, Deus! Eu não disse, gente! Que pena! Mas calma! Vocês vão encontrar! Vocês estão muito nervosos! É que a má sorte persegue eles! Não, não, não! Para com isso! Cala essa boca suave de mal a boca! Eu estou dizendo! A má sorte persegue eles! Duquesa, vamos sair daqui! Porque podemos pegar essa má sorte também! Opa! Isso também não! Nem pegar nem brigar! Aqui não se briga nem se pega nada! Vamos procurar! Você procura desse lado que eu procuro do outro! Olha só! Eu tenho certeza! Nós tínhamos ganhado a corrida! Nós enlouquecemos! Ficamos doidos de felicidade! Fomos receber e esse desgraçado perdeu os bilhetes! Olha só como estão os meus membros! Calma! Esse dinheiro não é tudo! Com licença! Eu vou vender um bilhete! Eu não vou abandonar as aulas, Estrela! A senhorita não vai poder comigo! Agora me chama de senhorita? E não é só isso! Não está gaguejando mais! O que que é? Eu não te deixo mais nervoso? Não! Não mais! Tenho um compromisso com seu pai! E vou cumprir! Por isso que eu vou dar aula você queira ou não! Ah! Fala sério! Tá! Mesmo que você não se demita, eu farei que te despeçam para não te ver nunca mais! Tenta! Está bem! Está bem, Greco! Se eu não posso com você, então eu decido sobre o assunto das aulas! Hoje falaremos da minha vida e da maneira que eu a vejo! Não vamos falar dessas coisas! Você não vai me obrigar a fazer o que eu não quero! Por isso vamos ficar aqui para fazer o que eu quero! Me larga! E os capazes? Ah! Sejam bem-vindos, capazes! Estávamos esperando! Senta aqui! Calma! Calma! Fiquem à vontade! Acontece! E você sabe que... É! Até os cães já estão caindo! Bom, nós nunca imaginamos que algum dia iríamos sentar num lugar como esse! É verdade! E sabia que nós só conhecemos a entrada da geral? Ou seja, pela geral, entramos geralmente! É! É! Até agora eu não estou acreditando que vocês dois pastéis perderam os bilhetes premiados! Não! Cala a boca! Não! Espera aí! Como você me deu? Eu dei para você, compadre! Eu dei para você! Obrigado! Olha... É... Você também se comprometeu com o meu pai a me beijar durante as aulas? Per... Per... Perdão! Não era... Minha intenção! Ah! Tá bem! Tá bem! Não vamos fazer drama! Afinal de contas... Eu sou uma mulher moderna e... E... Eu não vou fazer tempestade num copo d'água por um beijo, né? Vamos fazer de conta que você retribuiu o beijo que eu te dei e agora estamos quites! Tá bem? Não... não sei... O que dizer! Estou envergonhada! Tá bem! Você trouxe a aula de hoje preparada, Greco? Claro! Claro que sim! Então vamos começar! Ai, padre! Carlos abandonou o Poodle! E o pobrezinho só anda pelos cantos de tanta tristeza! Esse rapaz tem a cabeça muito ruim! Tomara que ele reconsidere e volte logo pro pai dele! Não, não acho, padre! Carlos sonha muito alto! E tem vergonha do Poodle! Eu, pra variar... Continuo com a minha eterna luta com o Poodle e com o meu marido! Por causa do vício que eles têm de apostar! Em vez de trabalhar como Deus manda! Eu concordo com você, filha! Mas também acho que se o Poodle e o Da Vinci não apostassem de vez em quando... Com certeza morreriam de tédio! Padre! O senhor dizendo isso? Essa semana eu acabei de prometer um terço e uma novena para que parem de apostar! Tomara que aconteça um milagre! Filha! Não pretenda que Deus resolva tudo! Lembre-se do que disse o nosso senhor! Ajuda-te que eu te ajudarei! Hum? Me agrada enormemente que vocês estejam aprendendo... A usar os talheres! Ah, o Poodle aprendeu a usar tão bem que... Com um garfo ele consegue coçar as costas ao mesmo tempo! Não é verdade, minha duquesa! Olha, nós gostamos de tudo, é verdade? Gostamos muito! Já vai? Levanta, agradeça a ela, vai! Ela está nos ensinando com os modos na mesa! E acabem de comer! Obrigado! Isso está de lamber os dedos, não é, dona duquesa? Não! Pessoas bem educadas não lambem os dedos! Então o que fazem? Ah, eles não lambem e usam o guardanapo! Mas está tudo delicioso de qualquer maneira, mesmo que não me deixe lamber os dedos! Poodle, o que foi que aconteceu? É que eu... É que eu perdi um pouco do apetite! Ah, que isso, cara! Por quê? Não gostou da comida? Pede outra coisa! Não, é que... Olha, nem tudo acabou por terem perdido os bilhetes! Come aí, cara! Viu? É que... Eu me imaginei numa grande oficina, numa casa com uma... Com uma escada bem bonita, umas mesas, umas cadeiras, uma geladeira... Para que meu filho Carlos sentisse orgulho de mim! Ah, não fique triste! Você verá que o seu filho... Perceberá que o dinheiro... Não é tudo na vida! Ah... Faça outra cara! Coma! Ou se quiser, peça outra coisa! Posso pedir tudo disso? Para continuar a aprender! Ah, claro! Pede o que quiser para... Aprender a... Usar bem os talheres! É... Come aí, pudo! Anda, pudo! Obrigado! Come, tá? Ai, come! Velha idiota! Encomando? Soube que você alugou um apartamento... Estava morrendo de vontade de conhecer! Entra, ele está na sua casa! Bem-vinda! Obrigada! É... Até que ele é legalzinho, mas não é... Nenhuma maravilha! Essas pecianas você vai ter que trocar, Carlos! Você não veio aqui para conhecer o meu apartamento? Você está aqui por isso! Meu amor! Eu não te esperava! Entra, senta! Quer beber alguma coisa? Eu vou fazer um cafezinho! Não, não! Não, Ana Rosa! Vem! Vem! Senta aqui! Vem! Eu quero te dizer logo... Por que estou aqui! Ana Rosa... Eu lamento... Mas não vou me casar com você! 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 Não vou me casar com você!